Música Os deputados da Alerje discutiram e aprovaram nesta terça-feira a antecipação dos feriados de Tiradentes e São Jorge que todos os anos acontecem nos dias 21 e 23 de abril para os dias 29 e 30 de março Também foi aprovada a criação de mais três feriados estaduais em 2021 que vão acontecer nos dias 26 e 31 de março e 1º de abril A intenção é reduzir a circulação de pessoas nas ruas para tentar conter o avanço da Covid-19 Foram feitas muitas emendas à proposta encaminhada pelo Poder Executivo Para muitos parlamentares, o projeto do governador era insuficiente e poderia inclusive agravar a situação da pandemia no Estado caso o decreto de feriado não viesse acompanhado de medidas restritivas rígidas Alguns deputados defenderam que o projeto incluísse, por exemplo a enumeração das atividades consideradas essenciais e que as prefeituras tivessem autonomia de decidir sobre o fechamento de estabelecimentos de acordo com a situação de cada município Também foi chamada a atenção para o risco de aglomerações em algumas regiões do Estado como a região dos Lagos e a região serrana Para Valdeque Carneiro é preciso assegurar que as pessoas respeitem o isolamento social e proteger os empreendedores Para ser um período de conscientização, ele tem que estar associado à adoção de medidas muito duras e muito restritivas E eu acho que inclusive, os três feriados que ele quer criar excepcionalmente uma coisa é antecipar dois feriados, que já existem Agora, eu não trataria esses três outros dias que ele quer criar como feriados Eu não trataria como feriados Eu trataria, por exemplo, como jornada de bloqueio sanitário Fica mais claro para a população, bloqueio sanitário É para você não andar na rua Para você ficar em casa, observar a quarentena Porque você está, do ponto de vista sanitário, bloqueado E mais, né? Seja feriado, seja bloqueio sanitário, o que quer que seja Isso não precisa se aplicar, veja bem, às atividades que funcionam apenas remotamente Não chamar de feriado também é bom para os empreendedores Porque trabalhar no feriado obriga os empreendedores a pagar em dobro Tem que observar a legislação trabalhista Então, ninguém aguenta mais a carga tributária O substitutivo apresentado pela CCJ Levou em consideração as emendas apresentadas pelos deputados E incluiu no projeto que medidas restritivas para esse período de feriado Deverão ser definidas pelas prefeituras e pelo governo do estado De acordo com suas competências A proposta determina que, em caso de divergência Entre o Poder Executivo Estadual e Municipal Valerão as medidas mais restritivas Também ficou definido que o feriado não se aplicará Aos serviços de saúde, segurança pública, assistência social Funerários e templos religiosos Atividades realizadas de forma remota também poderão funcionar O líder do governo, deputado Márcio Pacheco Explicou como viu a modificação do projeto O parlamento é o local da busca do consenso E, obviamente, tentar achar o melhor texto Esse projeto é um projeto que aparentemente simples Só tratava de feriado, mas recebeu mais de 50 emendas E muitas delas com questões estranhas ao próprio PL E, obviamente, ao buscar o consenso No sentido de que o texto fosse cumprindo Única e exclusivamente uma determinação Que já é do Supremo Tribunal Federal Que já estava baseada em decretos outros O nosso entendimento era que, para evitar um debate mais amplo De uma matéria de questões que não são afeitas ao projeto Preferimos acomodar Fizemos um acordo de um bom texto Que certamente ampara não só o governador Mas ampara a LERJ E determina qual é o posicionamento Do que pensa a Assembleia Legislativa A respeito não só do feriado Mas na proteção de vidas Nesse que nós estamos chamando de parada emergencial Esse é o momento Não é folia É parada para proteger a vida das pessoas O presidente da LERJ, deputado André Ceciliano Comemorou o acordo entre os deputados E reafirmou que, neste momento O foco precisa ser salvar vidas Ser que essa matéria não teve vencidos nem vencedores Essa matéria é para que possa dar A autonomia já existente Na Constituição, nas últimas decisões Aos municípios e aos prefeitos e prefeitas E como eu disse no dia de ontem Não é saber quem está certo ou quem está errado Não é o momento de ter razão O momento é de ter juízo Os deputados da LERJ votaram ainda Os projetos da primeira sessão extraordinária A proposta que isenta As doações provenientes de entes privados Destinadas à campanha de compra de vacinas E insumos para o combate à Covid-19 Do pagamento do imposto de transmissão Causa-mortes e doação O ITC-MD Recebeu seis emendas E retornou às comissões Também foi analisado Na primeira sessão extraordinária O projeto dos deputados André Ceciliano e Luiz Paulo Que altera a lei que regulamenta A concessão de incentivos fiscais Para projetos culturais A proposta acrescenta na lei O artigo que coloca como requisito Para a concessão do incentivo A utilização dos imóveis tombados Ou de reconhecido valor cultural Para a instalação de equipamentos culturais De acesso público A ideia é manter viva As características da história dos locais Preservando a cultura fluminense O projeto recebeu nove emendas E retornou às comissões Os parlamentares também votaram A proposta do deputado Márcio Pacheco Que isenta instituições filantrópicas Oficialmente declaradas de utilidade pública estadual De recolherem as taxas de retribuição autoral Quando essas entidades Realizarem eventos para arrecadação de recursos O projeto recebeu uma emenda E retornou às comissões Outro projeto discutido Institui a campanha estadual De conscientização Para o descarte correto do lixo eletrônico O objetivo é orientar a população Sobre o que fazer com os aparelhos eletrônicos Quando estes não servirem mais Por estarem obsoletos Ou pararem de funcionar A proposta recebeu doze emendas E retornou às comissões Nós sabemos que no avanço da tecnologia Muitas pessoas Elas não sabem aonde descartar Esses produtos que vão ficando defasados E que no avanço da tecnologia Vão se automotando em casa Com caixas na gaveta Trazendo assim uma poluição no meio ambiente Nós temos no nosso estado uma lei Nós temos no nosso país uma lei Mas eles precisam ter rigor E é por isso que nós Através do nosso mandato Criamos esse projeto Para trazer essa conscientização Tanto para o poder público Quanto também para toda a população Música 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 Amém.